Inflow, um corpo inteiro, cá para fora, Energia Give lá por dentro, Whisky Agogô, Luton pela segunda, Inflow é ponteiro, um de luz vantagem, a luta por enquanto é pela segunda, Whisky Agogô por dentro, Energia Give por fora, Luton pela segunda, cruza uma faixa final, primeiro para Inflow, segundo entre Whisky Agogô e Energia Give, depois Kizarina Dodge, Tropomaly, It's My Turn, Imutável e por último Gypskow, resultado do sexto páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da gada, anunçamos de vitória para Inflow. Obrigado.